Para tudo, gente, cheguei com um aviso aqui pra vocês, saiu um vídeo novo lá na área de membros, é isso mesmo, gente. Presta atenção lá, ó, dá uma olhadinha lá no canal, na página do canal inicial, tem a parte de assinantes, dá uma olhadinha lá, é baratinho, gente, por mês, tá bom? Então, você vai ter acesso a todas as aulas que já esteve aqui no canal, e você vai ter acesso a essas aulas aqui, ó, desses agulheiros, coisa mais fofa que vocês vão aprender a fazer. Vocês vão querer fazer e não vai querer vender, gente, ou vai já fazer de montão pra vender de montão. Olha que lindo, olha se não chama atenção isso, que gracinha, que mimo pra gente decorar aqui o nosso ateliê, né? Então é isso, se você fica interessada, corre lá, dá uma olhadinha e eu te espero por lá também, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. E se você gosta de artesanato, muita variedade pra vocês se inspirarem, pra vocês viajarem aí, gente, nas ideias, tá? Fazer muito artesanato pra vender, pra presentear, é aqui nesse canal, esse canal é o certo pra você, tá bom? Se você ama artesanato, como eu, já vem pra cá, corre, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Hoje aqui o vídeo tá especial demais, vocês viram aí na capa do vídeo a fofura que vai ser esse vídeo aqui hoje, tá? Lembrando que eu quero, gente, chegar a 500 likes aqui nesse vídeo. Se chegar a 500 likes aqui nesse vídeo, o próximo vídeo eu vou trazer o modelo da vaquinha aqui pra vocês, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai fazer hoje, gente. Olha que lindo esse casalzinho de imã de geladeira. Eles ficam lindos pra decorar lá a nossa geladeira, né? Então ele vai ser imã de geladeira, mas já lembrando, gente, que serve também como aplique pra você fazer uma guirlanda de porta pra cozinha, né? Enfim, gente, dá pra utilizar eles em outras coisas também, né? Olha só, eu vou medir aqui pra vocês, porque às vezes vocês têm curiosidade de saber o tamanho que fica a peça pronta. E vendo aqui comigo também, vocês já têm uma noção do tamanho que fica, né? Vocês veem, ó, ele é uma peça grande até. Ele fica mais ou menos aí, ó, com 22 centímetros, tá? Mas depende muito do seu cordãozinho, o cordão que você vai colocar. Aqui a dica aqui hoje no vídeo, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa importante pra vocês deixarem bem bonitinho aí o casalzinho de vocês. Agora aqui vai uma dica pra você combinar os seus porquinhos e ficar bonitinho. Conforme a estampa que você utilizar aqui no seu vestidinho, a cor, vocês vejam que aqui eu utilizei um verde. Então eu acabei pegando o feltro verde e fiz aqui o suspensório do porquinho, né? Então vocês veem que eles estão combinando, tá bom? Se vocês quiserem acrescentar aqui, ó, lacinho no pé da menininha, tá? E esse outro casalzinho aqui, ó, eu já fiz no azul. Então vocês podem ver que aqui nesse casalzinho aqui o feltro é outra cor. Então eu dei a ideia aqui, gente, pra vocês, pra vocês verem aí qual que vocês gostam mais de fazer, ó. Esse tom aqui do feltro, gente, eu não sei o nome, mas ele é uma cor assim mais pêssego, né? Esse outro aqui já é aquela cor que a gente faz boneca mesmo, tá? Que a gente faz os rostinhos das bonecas. Então, gente, olha só, pra vocês escolherem. Coloquei também os botõezinhos aqui no narizinho deles, coloridinho, porque eu não tinha aqui, gente, um botãozinho básico pra mim colocar em todos, né? Então eu coloquei o que eu tinha, tá? Você utiliza o que você tem aí, gente, aproveita os retalhinhos, os retalhinhos de renda, de cianinha que você tiver, ó, rendinha pra colocar aqui. Até os botõezinhos também, você reaproveita aí o que você tem, porque esse enfeitinho ele é pequenininho. Então dá pra aproveitar aí os retalhinhos, tá bom? Gente, então é isso. Espero muito que vocês gostem aqui desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, porque se tiver um montão de like, no próximo vídeo a gente vai fazer a vaquinha. Gente, a vaquinha é a coisa mais linda, tá? Então eu vou trazer aqui pra vocês. Então é isso. Espero muito que vocês gostem aqui do vídeo e bora pro passo a passo. Então a gente vai começar aqui com esse vídeo com um casal de porquinhos, tá? Então vamos para a explicação do molde. Vocês vão ver que facinho que é de fazer, gente. E fica a coisa mais fofa. Bom, então vamos começar. Nós vamos ter, gente, eu já estou cortando aqui, ó, vou mostrar pra vocês todas as minhas partezinhas. Que eu já estou cortando duplo, né? Que eu vou fazer a porquinha e o porquinho. Então já cortei aqui, ó, as quatro orelhinhas, né? Então orelhinha você vai ter o molde aí embaixo do vídeo, gratuito pra você. Olha só. Aí aqui eu pego a orelha. Gente, eu quis fazer esse tipo de costurinha aqui pra dar um detalhe, tá? Porque o que deixa bonitinho esse casalzinho são os detalhezinhos, os mimos que você vai colocar nele. Eu peguei essa linha de costura aqui, ó, um tom um pouquinho mais escuro, marronzinho, né, ó. E a linha veio assim a orelhinha toda, tá? A gente vai fazer tanto pro hominho como pra mulherzinha. Então aqui eu já vou ter, ó, né, minhas quatro orelhinhas, ó, estou fazendo aqui, né, falta fazer essa. Agora o bracinho, gente, simples, tá? Sem complicação, só caseia, faz a voltinha, enche com a fibra siliconada e fecha. E ele vai ficar assim. Então aqui, ó, já estou com os meus bracinhos. Para o focinho do porquinho, vocês vão ter aí o molde também, ó, que ele vai ser assim. Vou casear em volta, vou encher e fechar. E ele vai ficar cheinho assim. Para o corpinho dos dois, você vai cortar na cor mesmo, né, do porquinho. Nós vamos colocar a perninha dele de barbante. Gente, essa perninha aqui, ó, é o barbante, tem 14 centímetros, tá? A gente faz o quê? Eu vou colocar assim, gente, só pra vocês verem como que vai ficar, tá? Vamos posicionar assim. Eu venho com o corpinho aqui e vou alinhavar, tá? Você pode alinhavar, porque não vai aparecer esse corpinho, pra você ser mais rápido de você fazer. E ele vai ser assim, tá bom? E eu já volto com ele cheio pra gente ir finalizando. Os pezinhos são assim, né? Então, eu vou ter quatro pezinhos desse daqui, que a gente vai casear todo em volta, mas vocês não cortam a linha. Porque a gente vai prender esse pezinho aqui lá na perninha, tá? Então, vocês deixem a linha comprida. E aqui nós vamos ter a cabeça, que eu vou pegar aqui, gente, a orelhinha assim, deixando essa parte curvadinha pra cima. E nós vamos dobrar assim um pouquinho e encaixar. Vamos fazer igual desse lado e do outro lado também. E vamos começar caseando daqui de baixo, faço essa voltinha. E aqui por baixo, que a gente vai encher e fechar. Então, agora vamos para a montagem da porquinha. Bom, pessoal, depois que a gente já montou aqui o corpinho, eu peguei a perninha e dei um nozinho aqui, ó, tá? Agora aqui, vocês lembram que eu falei pra vocês casearem o pezinho e deixar a linha. Agora, a gente vem aqui, encaixa o barbantinho aqui dentro do pezinho. Ó, vocês estão vendo? A gente tem que deixar igualadinha aqui a perninha. Se por um acaso vocês quiserem a perninha um pouco mais comprida, é só deixar o barbante mais comprido. Olha, gente, aqui com a linha, eu venho fazendo um alinhavo, né? Só que aí a gente vai prendendo, passa pra trás, passa pra frente, você vai dando vários pontinhos aqui, ó. Ó, a costura aqui, vai puxando o tecido. Pronto, ó. Olha que facinho. Vamos começar a montar a menina. Eu peguei aqui o tricoline de 30 cm por 10. Agora, gente, eu vou fazer aqui na cola quente, se você quiser fazer na máquina de costura também, você pode. Eu vou colocar aqui, ó, uma rendinha. Aqui também eu vou colocar uma cianinha. Vamos aproveitar aqui, gente, ó, já pra facilitar e ficar mais fácil. Ó, eu vou fazer aqui uma dobrinha. Ó, vou passar cola quente aqui na beirada e eu vou dobrar aqui esse tecido assim pra dentro, ó. Pra fazer a barra da parte aqui de trás. Se você quiser costurar essa parte aqui também, você pode. Mas não tem problema nenhum colar. Agora aqui, ó, na parte de cima, nós vamos dobrar aqui um... Ó, vou prender a linha. Aqui a gente vai fazendo uma mini barrinha. E eu vou fazendo aqui o pontinho chuleado, ó. Agora vamos vir aqui com o corpinho. Aquela parte que a gente colou aqui atrás, ó. Ó, eu vou deixar pra ficar escondidinho lá pra trás. Passo cola quente aqui. E vamos colar aqui por baixo, ó. Feito isso, já vamos colando o bracinho. Agora aqui a gente já passa cola. Vamos colar aqui por cima, assim, a cabecinha, ó. Por cima do bracinho também. Vocês estão vendo que fofinho que fica, gente? Então, nós temos aqui o focinho pra fazer o narizinho. Vou costurar aqui o botãozinho, ó. A gente puxa ele como se fosse colocar o olhinho na boneca, ó. Ó, fica assim. Agora, passamos cola quente aqui. E eu vou colar, ó, assim. Olha, gente, vou passar uma gotinha de cola quente aqui atrás também. Pra ajudar aqui a colar o vestidinho aqui por trás, ó. Agora aqui eu venho com a linha preta e a minha pérola preta. Se eu não me engano, gente, eu acho que essa daqui tem uns 6 milímetros. Agora, importante é esse detalhe aqui. Na menininha, você fazer aqui os cílios, tá? Pra não ficar igual o porquinho homem, né? O porquinho. Gente, olha que coisinha mais linda que é essa porquinha, né? Não dá vontade de fazer cada uma de uma cor de vestido, gente? Fazer azul, verde, amarelo, vermelho. Nossa, ia ficar muito bonitinha, né? Bom, pessoal. Agora, vamos aqui finalizar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A cabeça dela, ela fica um pouquinho molinha. O que vai dar um pouquinho de firmeza é esse lacinho que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Ajuda com uma colinha a mais, né? E aí, a cabecinha fica mais firminha, ó. Aqui, gente, eu peguei uma tira do próprio pano. Não tem problema de ficar desfiando, tá? Eu acho até bonito, gente, esses... Dependendo, assim, do trabalho, esses paninhos, assim, que a gente deixa umas linhazinhas desfiadas. Eu acho bem bonitinho. E aqui, ó, vou colocar um lação aqui na cabeça dela, que eu acho que ela vai ficar bem charmosa, gente. Vocês acham que esse laço tá muito grande? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL